Eu conheci a turma, o Chico e a turma do Nação, a primeira vez que eles vieram para São Paulo fazer um show. Aí a gente foi comer um lamen na liberdade e tal, troquei uma ideia. E assim, a minha primeira impressão dele era um cara muito simpático, muito legal, muito curioso. E quando eu mudei para Recife, e a gente trocou uma ideia, mas assim, não chegou a se conhecer muito. Quando eu mudei para Recife, porque acabei ficando por lá, ele foi lá em casa uma vez fazer um caranguejo, uma coisa de caranguejo vivo e tal. E a gente começou a conversar e aí ele descobriu que eu fazia parte do Funciona Senso Vapor, que era uma banda consequência do Fellini. E aí ele era super fã do Fellini, do Cadão e tal. E ele ficou, nossa, eu falei, eu tenho uma fita aí com as músicas que nunca tinham, que tinham sido gravadas. Mas era um disco que não tinha sido lançado, tinha uma fita cassete, cada um tinha uma cópia da banda. E essa fita rodou o mundo, né? Porque foi para a casa do Renato, ele só tinha duas cópias, né? Porque você tinha uma cópia. Uma foi para o Senhor, uma desapareceu, as outras estavam em São Paulo com os meninos do Funciona. E aí o Chico ficou com a fita. E ele, nossa, adorava, a gente fez o show, Tocando o Fellini e tal. E aí essa música, ele pensou ali para fazer uma coisa diferente. E a gente, na verdade, quando ele veio para São Paulo gravar, eu nem sabia que ia rolar essa história da música. Depois ele veio, eu botei ele falando com o Cadão no telefone, ele conheceu o Cadão finalmente. Quando a gente estava ensaiando para esse show e trocaram uma ideia. Aí ele, o Cadão apresentava um programa que era o Metrópolis. O Chico veio para São Paulo e tocou no Metrópolis. E aí rolou essa história, ele pediu autorização da música e tal. E fez, né? E acabou ficando uma música. E ela é bem diferente da versão que a gente fez, assim. Ela é mais... Mas mantém a mesma... Mantenha a intensidade, mas é outra aproximação, assim. Achei legal, uma releitura bem pessoal do Chico. Eu, sábado, vou rodar, criança de domingo, sem saber guiar, criança de domingo. E eu achei aquilo, para mim, surpreendente. Porque, assim, nunca imaginei que lá em Recife, o Chico e tal. Na época ele não era o Chico famoso, ele era o Chico começando. E um cara sempre muito curioso, muito humilde para aprender as coisas. E ele, pô, mas... Eu falei, não, peraí, vou te botar... Vou ligar para o Cadão para você falar com o Cadão. Nossa, vou falar com o Cadão. Vamos ligar e tal. E aí ele teve a ideia, isso foi logo depois que rolou essa história da fita, de a gente fazer um show tocando músicas do Fellini. E tocando as músicas do Funciona, que nunca foram tocadas em show. Esse, na verdade, com o Chico Sainz, foi o único show que a gente tocou músicas do Funciona. Na vida, porque depois virou disco e tal. E a gente nunca fez esse show. A gente fez só para uns amigos, assim, num estúdio. Mas o show mesmo foi com o Chico. E foi super legal, porque a gente ensaiou e tal. E foi um show que você via um Chico muito diferente. que era um Chico sentado num banquinho, sentadinho, quietinho, cantando que nem o Cadão. Sensacional. E aí o meu contato com ele sempre foi, assim, legal. Eu me lembro que a gente trocava ideias sobre músicas, sobre poesia. Ele trocava livro, sabe? Ele sempre foi um cara muito aberto, muito curioso. Isso eu acho que era a grande qualidade, sabe? De descobrir coisa, de pesquisar. Se você falava uma coisa para ele, ele ia atrás. Ele lembrava, ele queria saber e ouvir as coisas. E eu tenho sempre... Isso é o que mais me impressionava. Fora, assim, ele e o Chico, o performance, né? Que eu me lembro, eu fui para Recife e fiquei... A primeira vez que eu vi eles entrando no palco, assim... Isso tudo é antes de disco, antes de... Às vezes ainda não era um famoso. Era o comecinho da história. E era uma coisa impressionante, né? Como ele crescia, como ele virava uma coisa, assim, muito impressionante mesmo. Ele tinha um poder, assim, no palco, que era uma coisa, assim, que arrepiava, assim. Você falava, o cara era a nação toda, né? Junto ali era uma coisa, uma experiência indescritível mesmo. Vô, mas... Uma coisa aí Eu propongo, não sei. Que lindo o restaurante tem e? Que lindo o restaurante tem e o restaurante tem esse nome You... Indo ou o restaurante tem e estar reenviavens…